Clash Royale 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 Mas como assim? Como vai ter mais? Vai ter mais Porque olha o que apareceu na minha loja Um baú lendário E olha quantas gemas eu tenho 532 Isso, só pra esclarecer Eu nunca comprei gemas nesse jogo aqui É, todas elas são na raça mesmo Então eu tô até com dó de gastar minhas gemas Mas é um baú lendário, né, cara? Vale a pena, vale a pena Então eu vou comprar aqui E vamos ver o que vai vir, hein Torçam aí, cruzem os dedos Mais um tronco, beleza, beleza Não é exato Eu acho que eu preferiria uma carta diferente Mas é bom que a gente já passa O tronco Para o nível 2 Hum, delícia Ó Minha primeira lendária nível 2 Tá legal, tá bacana Muito show Outra coisa também que vocês podem ver Ali em cima é que eu mudei de nível Tô no nível 10 E eu tô quase upando aqui Meu gigante real Falta um pouquinho Mas vamos então batalhar, né Eu tô usando esse deck Que é igualzinho o deck que eu usava antes A diferença é que eu troquei o Bombardeiro pelo Mineiro E tá sendo muito efetivo Como vocês podem ver Eu tô aqui em 2904 Então bora lá Só faltou enxergar na arena lendária nesse vídeo Aí vai ser o vídeo mais lendária do universo Então bora lá É que eu gosto de começar Com o combo Bruxa Valkyrie E Mineirinho Beleza Tezua Eu não gosto de Tezua É que eu já jogo O Mineirinho Show Nossa Certinho o Mineiro Ele já vai pegar aquelas arqueiras Ah Ele jogou um Uma mini pica ali Mini pica não é muito bom não Quer dizer Pra mim, né Que tô Atacando É bom pra ele Vamo ver o que a gente consegue fazer aqui É A gente vai defender aqui de boa E agora vai ver meu combo de gigante real Eu vou deixar esses bárbaros aí E ganhar lá e morrerem E eu vou jogar meu mago E logo em seguida meu gigante real E eu acho que vai ficar bem Interessante Ah não é Fazer assim Eu vou esperar o mago matar o cavaleiro Que aí já dá pra juntar um elixir Pra eu continuar aqui o meu combo E eu já posso jogar o meu Mineirinho Nessas arqueiras aqui Show Então Mineirinho Ele ainda pode servir Além de Além de Servir pra atacar A torre do oponente Ele serve ali também Como Pra defender uma Possível Tropa pequena Etc Que o oponente Coloque ali Então é bem interessante Mesmo Esse combo Opa Deixa eu fazer uma defesa aqui Esse bicho aqui dá muito dano Eu tenho que eliminar ele O mais rápido possível Agora o combo O combo vai ser combo O combo é embrasado Mineirinho vai lá O abatedor de arqueiras Ó É Não dei tanto dano não Quanto eu queria né O cara conseguiu defender bem ali Ele colocou o Kovalkiger Bem jogada Então Nossa senhora Cemitério é combo É embrasado demais Pelo jeito Ele não tem Bárbaro de elite Que é como eu costumo usar O Bárbaro ali No meu deck Nossa Olha esse combo Moleque Olha esse combo Olha o combo vindo moleque Empurra essa Valkyrie Vai Vamos aqui Vamos lá Vamos defender aqui Defender show Defender show Vai Vai gigantesco Vai gigantesco Vai gigantesco Vem A Valkyrie defende bem Vai Quero liberar o gigante Cara que vai empatar Que loucura O cara jogou muito bem Ah ele vai ser Nossa Não deu tempo de jogar forte Então A gente Saiu na vantagem Em empatar Deixa eu mandar aqui o joinha pro cara Então vamos pra próxima partida E vamos ver Que que nosso Tronco Nível 2 Junto com o Mineirinho Conseguem fazer O negócio aqui Tá 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 louco Tá Embrazado Eu já vou fazer o que Já vou jogar O gigante Ou é trap Vou jogar uma tronqueira É Eu vou deixar Eu vou deixar As bárbaras de elite Acabarem com o meu gigante Porque eu não ia ter como Defender muito bem ele não E jogo aqui já A minha Valkyrie Muito louca Vou jogar um maguzinho Pra dar aquele Ah não Quem cruza foguetão Menino Foguetão não é de Deus não Foguetão não é legal Foguetão não é bacana Putz O cara tem Horda de servo E o meu elixir Tá como Escasso Tá escasso Vamos lá Vamos lá Que a gente tem que conseguir Né cara Meu Deus O cara não para de atacar Para cara Tá bom Você já tem elixir Esse possível Ou Isso é sacanagem Isso é fucking sacanagem Ah não Minha Valkyrie tá junto Com a bruxa Ufa Você parou Vai Vai me neguinho Faz Seu trabalho É claro Né O cara tem que jogar Os bárbaros De lixo Nossa E esse foguetão aí Isso aí foi meio Idiota Esse foguetão Então tem que aproveitar Que ele gastou muito Ele chega ali Tacando foguetão E embrasar meu puxo aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Que eu já jogo meu Vai Olha o surf Vai Vai Show 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 Vai O mago vai parar Ah Ah fuck Vai show No show Vai Vai gigantão Vai gigantão Vai gigantão Vai seu trabalho Meu moleque Vai Vai Não Perdemos É É A vida é feita De vitórias e derrotas De perdas e desafios Não Nem o que eu tô falando É Mas é isso Se vocês gostaram Quem gostou Deixem-se Compartilhem E logo menos A gente vai chegar Nessa linda Linda Arenazinha Arenazinha Lendária E quando eu chegar É claro Eu vou trazer o vídeo Aqui pra vocês Então é isso Um abraço E fui Até o próximo vídeo Tchau